Paz e Deus a todos e boa tarde, bom dia, boa noite. Irmãs, por esses dias faz um ano que eu ganho violão e eu estou vendo que está dando visualizações e que vocês estão louvando comigo. Não é para mim, mas sim para a honra e glória de Deus. Agradeço a Deus por esta oportunidade e vamos louvar hoje o hino 232, segura estou. Segura estou de que Jesus me ajudará Lá do céu de força e fé me proverá Se a Ele eu servir E a sua lei cumprir Certo estou de que Jesus me ajudará Deixará Deixará Minha fé Se abalar Seguirei O meu Senhor Sem duvidar Com a fé Certo Ardarei A doutrina Do meu rei Que este mundo Orientará Meu caminhar Nosso caminhar Nosso caminhar Meu coração Meu coração Está firmado Nosso Senhor E ser santo E ser santo Nessa rocha De amor Cristo Cristo irá Me receber Quando Em glória Aparecer Firmado Firmado Estou No meu Bendito No Redentor Irmaldade Estamos todos Firmados No Redentor Não olhamos Nem para a esquerda Nem para a direita Que Deus está no controle De todas as coisas Fiquem com Deus A paz Deus